Depois, Dilma Rousseff seguiu para a ilha do Governador, onde inaugurou o Hospital Municipal Evandro Freire. Quase um milhão de moradores vão poder ser atendidos nas unidades de saúde. A unidade conta com 800 funcionários e tem capacidade para realizar por mês até 6 mil consultas, 450 internações e ainda 200 cirurgias. De acordo com o Ministério da Saúde, o novo Hospital Evandro Freire vai ter 120 leitos. Destes, 73 são para internações, 30 para CTI, Centro de Tratamento Intensivo, e o restante para clínica médica e cirurgias. O hospital conta com 15 leitos exclusivos para internação de dependentes químicos de álcool e drogas. Estratégia para fortalecer o tratamento de usuários de crack, prevista no programa federal, crack é possível vencer. Cada leito vai receber 67 mil reais por ano do Ministério da Saúde. Para que a gente possa internar pessoas que são dependentes químicos do crack, sobretudo aquelas pessoas que estão correndo risco de vida, e quando a pessoa corre risco de vida, um profissional de saúde pode avaliar se aquela pessoa corre risco de vida, e tem que internar sim essa pessoa para evitar que ela possa morrer, estabilizar, e depois a gente continuar o tratamento, ou na unidade de acolhimento, na comunidade terapêutica, nos CAPs que serão desenvolvidos, no consultório na rua, para você reconstruir o projeto de vida de cada um deles. Um país de classe média quer o quê também? Que é saúde desse tipo, saúde com essa qualidade. Saúde ofertada para as pessoas. Nós estamos caminhando, porque isso eu queria dizer para vocês, isso é o compromisso do meu governo. Durante a cerimônia de inauguração, o Ministério da Saúde anunciou também o aumento de repasses para o novo hospital, no valor de 30 milhões de reais.